Olá pessoal, estamos aqui naquele episódio entre capítulos, os melhoramentos dos personagens de Coletânea de Horrores chamado Futuro 7ª edição, o cenário exclusivo da casa NerdLol para vocês para assistirem com nossos amigos Guilherme Pikachu como Júlio Zassar, Leandro Zombie como Art Vanity Favis como Harry, Madson, Douglas com Sarah Winters, vocês vão perceber que nesse melhoramento o Douglas vai ficar por um tempinho aqui com a gente, depois ele vai sair porque a gente está fazendo esse bullying com ele, porque Douglas, na verdade eu e os outros jogadores percebemos que foi muito providencial ele não ter participado da última parte do capítulo 3 porque realmente a Sarah não estava lá, então o máximo possível de a gente deixar a Sarah no escuro melhor, porque vai ser uma interpretação ainda mais legal, porque ele vai começar a ter as investigações e ele vai ter essa dúvida, né? Se está acontecendo o mesmo, se é verdade o que estão dizendo as informações que estão passando, tá certo? Obrigado Douglas, foi ideia dos amigos aí e aí a gente vai começar esse desenvolvimento dos personagens com a Sarah para depois a gente dar uma ficada ali então vamos lá pessoal, a fichinha, todo mundo já conhece, conhece essa parte mas o que a gente faz aqui? A gente vai para as perícias que foram sucesso ele marcou lá sempre quando estava, no caso de Sarah são todos os que ela fez aí você bota a bolinha, acertou e aí ele vai fazer um teste se ele passar aqui aí, é o ponto prato da Sarah se ele passar no teste, ele não aumenta aquela perícia se ele não passar no teste, ele aumenta, porque aí isso quer dizer que ele aprendeu algo novo durante todo esse processo, né? Então deixa eu acompanhar você aqui no Roll20 vou abrir a fichinha da Sarah também Tá, eu estou olhando para cá porque tem um outro monitor aqui com a ficha para facilitar Aí a Sarah passou um teste de escalar, o escalar dela é 20 então vamos lá Douglas, pode fazer seu teste e tá lá não, mas aí, mas que... não, peraí, peraí, você passou então você não, não, não consegue não aumenta não aumenta, então Sarah, não, não foi nenhum até 39 porque naquele momento foi o desespero então com o desespero não ficou nada na sua cabeça você só... eita, eu estou lá em cima, escapando da criatura árvore vamos para o próximo temos o combate, a feriça combate pronto Sarah aprendeu a dar tapa é, na verdade, foi a hora que ela tentou fugir do Bob, lá do carro também, né? ah, foi também, mas ali foi... foi o Brock ela chutou a porta em cima dela, né? ah, foi, porque você percebeu, aí foi com vantagem verdade, porque você percebeu as inserções dele então pronto, agora Sarah... pois é, rola um D10, não é isso? isso, pode rolar um D10 tá rolando 8? aumenta um 8 caramba, Sarah tá briguenta, hein? então, aqui, modo de edição o meu Lutar, que era 45, vai para 53, correto? é isso, e agora eu quero falar que o Lutar de Júlio Lassara é 50 o Lutar de Júlio Lassara tá maior que o dele é muito tempo, Júlio, sem brigar só fica investigando as coisas é é pronto do outro lado lá, psicologia psicologia 48 vamos ver se você não passa não passou não passei boa, rola um D10 a Sarah, nesse meio tempo de investigação 7 tá conseguindo conversar é não, entender as intenções de muitas pessoas aí, então, de 48 ela vai para 55 o que é bem interessante porque agora ela realmente vai ter que perceber nuances no que as pessoas dizem vamos no próximo temos o Spot Header encontrar 60 conseguiu não passar aumenta aí um D10 7 tira outro número além de 7 gente pegou no Pikachu aí que ele tem que passar o Raps gente, agora que eu percebi a besteira que eu fiz não, eu tô gravando é só que eu deixei o Douglas jogar primeiro ah, eu já falei de furtividade esqueci mas, bom tudo bem não passou você mantém a furtividade e por último não, acabou, né? acabou acabou então, a Sarah teve boas falhas aprendeu bastante nesse episódio e agora ela está preparada para o capítulo 4 então pronto agora vamos para o Fabs sim pode pegar sua fichinha cara, eu só tenho um teste aqui de encontrar você só passou em um teste nesse capítulo todinho ou então eu esqueci de marcar eu tô achando fácil você esqueceu você de marcar cara não, eu tenho o de rifle não é isso? na última sessão eu acho que eu esqueci de marcar sim, você acertou pra caramba com o rifle você deu um um tiro eu errei um depois eu acertei o outro que eu salvei o Július então, tá aí você tem o marcado do rifle porque você acertou um então é isso o capítulo 3 foi o sacrifício né e aí foi depois é você saindo do quarto do Baxter foi isso você conseguiu esquivar do do dos Július não dos ataques dele conseguiu conseguiu foi dar uma manqueta nele desviou não, a gente rolou eu na verdade a gente rolou aquela iniciativa eu percebi o que você ia fazer que você ia partir pra cima e sair correndo não chegou a arrumar um esquivo não mas quando ele entrou lá no escritório do Pines eu tentei te dar um soco você esquivou eu esquivei você tem certeza eu realmente ai, hoje eu não sei na dúvida eu realmente não lembro disso eu lembro que eu fiquei mais escondido então vamos lá o Harry tem pouca coisa pra melhorar vamos tentar se ele consegue principalmente esse rifle né é vamos ver né aí agora tá vendo vai rolar depois do Douglas complicado conseguiu acertar não, peraí cadê conseguiu acertar o rifle então é porque assim o Harry em si não quer aprender muita coisa com o rifle né porque pela sessão anterior ele tava meio ressabiado de ficar com ele né é verdade então vamos pro encontrar que o encontrar é importante acertar encontrar importante na verdade errar boa aí ó rola um de 10 agora 7 boa tá saindo 7 nesse dado tô vendo esse dado viciado aí 35 tá com 35 pode desmarcar e vamos pro arquival de Banner no último capítulo na última parte do outro capítulo acertou um bocado de coisa né foi espero que você tenha marcado mas foi foram muitos acertos mas as mesmas perícias ah então vamos lá tem pouca coisa primeiro tem um esquivar o Dodge 50 sempre tirar mais que 50 boa belezinha é porque a gente não explicou pro Roll20 que não é pra você é pra você acertar né então a gente continua sem explicar ei cacete 2 52 aí é brincadeira né tanto 7 aí vem o 52 ok pronto o próximo é briga 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 ele mais 40 conseguiu 46 fala um de 10 consegui vamos lá é hoje tá indo de pouquinho em pouquinho 43 é brincadeira eu não queria nem rir não mentira eu queria vamos lá agora acho que nós temos o escutar também isso mais que 49 vamos lá sucesso escutar continua bem ele acha que tá bom é sucesso sucesso sólido agora dentro de uma floresta escura onde você me pega bem esse sucesso viria a calhar e agora o prestigitação que esse é difícil né cara que 68 oba qualquer coisa tá valendo aqui rolando a ideia se sair em um é engraçado ok então 74 caramba esse aí tá bem manipulado as coisas alguma coisa tem que ser boa foi a língua você aprendeu o beijo beijo lá de língua pra esconder uma uma pílula é tá ruim mas tá bom e vamos pro Július Július você tem muitos acertos aí cara vamos lá eu tenho um de luta briga que foi quanto aquele socão que eu dei no cara quando eu tava grog a não ser que quando eu tava alucinado a não ser que quando eu tô alucinado não conta vamos ver agora se você acertar não conta se você errar vai contar vamos lá então luta e ei claro com sonho com sonho não conta não conta agora oficialmente a Sara tem mais lutar que eu eita mas pelo menos se você acertar a pessoa cai vamos lá eu tenho aqui também um teste de escutar que eu tenho mais que 53 vamos lá vamos lá esse escutar eu tô tentando ir relembrando cada hora o que que aconteceu foi ah cara lembro foi na hora da explosão o extremo sucesso pra escutar o creptado aí ó Douglas não sei se você tá ouvindo a gente mas não tá não né tá não tá não tá então escutar é só sucesso que é isso rapaz não não dá na hora que eu quero perder não vamos agora tem mais chances ainda encontrar 65 mais que 65 eu não encontrar vamos lá vambora tem onde encontrar tá perdendo todas as rolagens caraca mano parabéns pra mim é só isso que eu digo né a gente não devia ter deixado o Douglas rodar primeiro ah não podia essa é a verdade não dá o Douglas quando rola primeiro ele rouba toda a sorte da gente peraí cara você acertou um arremessado foi foi né aquela menina quando arremessou a garrafa na cabeça dela você não lembra não você tirou menos que 20 ou foi vantagem né acho que foi não sei se foi vantagem eu sei que acertei um molotope na cabeça dela que deu um toque a cara no chão vai lá pelo menos eu acho que foi isso não foi que eu acertei foi foi o molotope na cabeça um arremessar que eu fiz foi um molotope daquela seja notícia que tava andando com a adaga lá vamos ver se consegue tirar mais que 20 vambora ae aleluia quase rola o D8 vou tirar D8 não D10 desculpa D10 então tá D10 vou tirar 1 eu sou desses 9 aí sim agora vai arremessar com força ah pô que isso desmarca o throw esse foram os melhoramentos da galera então Douglas voltou porque a gente gosta de deixar ele no escuro mas esse foi o melhoramento pessoal bem rapidinho pra vocês verem como o pessoal está se preparando para o capítulo 4 que eu ainda estou escolhendo não mas até a próxima tchau tchau gente tchau bem rapidinho tchau tchau